Olha, uma jovem foi parar na UTI depois de fazer uma progressiva na escova do cabelo. Ai, 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 voltou esse negócio de novo, Emanuel? Surgiu mais uma, é? Exatamente, ela ficou pelo menos três dias na UTI, a Magali é o nome dela. Já fazia progressiva em outros locais, mas foi testar um salão novo lá em Cascavel e não fizeram o teste de mechas, que era justamente para ver se ela tinha alguma alergia. Então ela chegou em casa, com o cabelo liso, mas foi tomar banho e sentiu uma dor muito forte e começou a ter muita dor de cabeça. Ai, foi para o hospital e já internou na UTI, por quê? Porque aqui a glote, o sistema respiratório, começou a inchar muito pela alergia e ela não conseguia respirar. Foi entubada, ficou pelo menos três dias na UTI e ficou, não é exagero dizer, Jasson, entre a vida e a morte. Tá aí a foto dela e serve, Jasson, também como uma alerta. Muito se falava há alguns anos sobre isso, é importante escolher bem o salão, porque esse salão específico não fez teste e deu ruim para essa menina, Jasson. Pois é, deve ser produto com muito formol na fórmula, né? Muito formol, perfeito. Esse é o químico que acaba causando esse tipo de problema. Então, todo cuidado é pouco. É verdade. E o formol, eu já tive a experiência de trabalhar um pouco com produtos químicos, né? Ele tem um cheiro horrível. Só de chegar perto, de abrir uma embalagem de formol, você já se afoga. Eu fico imaginando isso no cabelo, né? O problema é que não vai causar. De acordo com essa menina, ela vai ter agora toda a assistência da empresa, da marca da tinta, mas não do salão. O salão tirou o corpo fora, Jasson. É verdade. E sem contar, né, que o formol, inclusive, o uso dele é, na verdade, proibido, né? Exato. E aí O salão tirou o corpo fora, Jasson. O salão tirou o corpo fora, Jasson. O salão tirou o corpo fora, Jasson.